Olá pessoal, aqui quem fala é o Cleudo Vou estar mostrando pra vocês dessa vez aqui como colocar a bucha da balança da CG na Bróis Olha a balança da Bróis, eu tirei já, ela é dois rolamentos de agulha Tá aí a balança, tá aqui as buchinhas da CG aqui O que você tem que fazer? Tem que tirar essas bordas daqui Tá aqui, ó, tem a borda, igual essa outra aqui É só tirar a borda e deixar desse jeito aqui Beleza? Aí, colocar lá o graxa e colocar o eixo Tô colocando aqui e mostrando pra vocês Tá aí, ó, não é muito difícil de colocar, ó, tá aqui o eixo É, separador do eixo, vou colocar ele, ó, depois a buchinha aí Tá aqui do outro lado também, ó É, só por graxa, colocar Não dá trabalho, entendeu? E se tirar a borda aí não dá trabalho, pode tirar no esmeril E também dura muito tempo Não vai precisar porque tira o rolamento e coloca essa bucha de silicone No estilo dessa daqui, que vai durar pouco tempo Não, ela dura muito tempo, beleza? Vou colocar aqui Olha aí, ó Já pus graxa Coloquei o eixo, ó, beleza? Graxadinho Tá aí, ó Os dois lados Agora aqui, eu vou colocar essa tampinha aqui Tem essa E tem outras do outro lado Só pôr as duas Aqui tá um eixo novo Pessoal Tá um eixo novo aqui, ó Que eu vou ter que colocar Por que eu vou ter que colocar esse eixo novo? Eu aconselho vocês a não colocar muita graxa nesse eixo A gente coloca muita graxa Aí quando coloca aqui, ó Entendeu? Ó Vai, beleza Aí colocando lá no chassi E apertando Beleza Só que o excesso de graxa Aqui dentro Ficou pouco graxa ainda Que tá fora do chassi O excesso de graxa aqui, pessoal Faz criar ferrugem Entendeu? Com o tempo seca a graxa Cria ferrugem Entendeu? E aí tem que serrar Igual eu serrei dessa daí Dá bastante trabalho Tem que serrar Pra depois Tirar fora do chassi E colocar outra Isso aqui é uma bucha aqui Um separador aqui de dentro Aqui Entendeu? Tá até um pouco ferrujado aqui Entendeu? Isso aqui foi um Parceiro meu na mecânica Que me deu Beleza? Eu tô colocando aqui Isso aqui é algo que eu faço Já tem bastante tempo, pessoal Tem Tem uns 10 anos já Que eu faço nesse modelo aqui Nunca deu problema Às vezes tem pessoas que gostam Tem pessoas que não gostam Entendeu? Essa aí é a minha ideia Eu tô compartilhando com vocês Beleza? Um abraço É o Cleo do Cristalani Piauí